Eita porra Destruir a casa Olá, sumimos semana passada porque foi o aniversário da Isabela E aí a gente ficou ocupado fazendo o que? Comemorando Comemorando E resolvendo umas coisas de trabalho também que ainda tinha pra resolver Mas, quando que saem esses vídeos, Isabela, do seu aniversário? Semana que vem, se tudo der certo Semana que vem, se tudo der certo Saem os vídeos das comemorações do aniversário da Isabela Mas hoje a gente vai ter um vlog à moda antiga Eu não lembro se apareceu no vlog já, mas eu trouxe de Natal Essa câmera aqui É uma filmadora em VHS Significa que você bota uma fita aqui Significa que você bota uma fita aqui Filma tudo E aí depois assiste no seu aparelho VHS Ou, se você não tem um aparelho VHS Você manda digitalizar isso, transformar num DVD E aí você assiste Eu tô há muito tempo pensando em vlogar com isso aqui Ou então fazer uns vídeos diferentes Não começar a vlogar toda hora com isso, né? Porque a qualidade dessa câmera na verdade é uma merda comparada com hoje em dia Mas é pelo hype, pelo conceito E pra experimentar coisas novas Hoje é o primeiro dia que eu vou sair e de fato testar essa câmera aqui Só que, na verdade, já tô com um pequeno problema A bateria dela Acho que como ela é muito velha Não dá pra contar muito Às vezes ela tá carregada E aí às vezes ela só perde toda a carga E aí eu botei aqui pra carregar agora Porque ela tava meio estranha Então talvez esse vídeo que eu vou gravar Precisa ser dividido em duas partes A minha ideia é fazer um vídeo meio simplão Que seja uma espécie de favoritos, assim Só pra poder sair com a câmera e testar ela E fazer esse primeiro vídeo já pra tirar isso do caminho Então esse vlog aqui vai ser meio que acompanhando isso E aí o vídeo mesmo vai demorar um pouco pra sair Porque leva tipo uns três dias Pra o cara passar do VHS pro DVD Pelo que ele me disse E aí eu vou dar uma editada Dar uma olhada, ver como é que ficou Torcer pra ter dado certo E é isso aí Se o seu sonho sempre foi aprender Como faz pra filmar numa câmera VHS Hoje a gente vai realizar ele E aí Isabela É passado o limite Na hipsterice Vlogar em VHS? Acho que sim É né É isso Pra ser mais hipster que eu A pessoa precisa se esforçar muito Precisa se esforçar demais Isabela Toma Me filma em VHS Não vou botar na mochila Saindo de mochila Tem uma câmera imensa Precisa de uma bolsa pra levar É isso né Também não vamos sair com ela pendurada Ninguém disse que seria fácil É Bom Vamos começar Não tem telinha pra ver Vamos colocar o que foi por aqui Vou fazer umas imagens da rua Faz Bem-vindas Tem marcador de tempo Então às vezes é difícil de saber o que está acontecendo Conta Um, dois A gente só faz Vai Viemos aqui na galeria da barbearia Porque a gente não pagou No ano de si a gente voltou o cabelo Teve um probleminha aí Não com a gente Com a máquina deles E a gente voltou pagar agora E eu vou aproveitar Fazer umas imagens bonitas daqui também Essa câmera aqui Ela existe desde que eu nasci Literalmente Por Ferraz da Lenda Que meu pai filmou meu parto Nessa câmera aqui Porque eu sei que vocês vão perguntar Qual é o modelo pra dar uma procurada E tal E o modelo dela É Cadê Muito confuso Eu acho que pode Será que eu vi no manual? Pisca aqui na tela Vai aparecer escrito aqui na tela Porque eu vou procurar depois Mas ela é da JVC Marca clássica de VHS Eu acho que pelo menos Me parece clássica de VHS Pra mim também Viemos aqui no seu café Pra eu vir tomar um bairro mate E eu tomava um café gelado Aeropress? Aeropress A espuminha, né? Tá bom? Tá E eu não sei se fazia mais tempo Que eu não vinha no seu café Ou que eu não tomava um bairro mate Uma das melhores coisas que dá pra fazer num dia de calor É tomar um bairro matezinho Salva demais Fazendo uma imagem conceito aqui Entendi O Vital não aguenta mais a gente, Felipe Olha Se eu fosse dar um conselho pra ele seria Continue me aguentando Porque eu continuarei vindo Aprenda a lidar com a minha presença É isso Isso serve pra várias situações da minha vida Se você só tem que aprender a lidar com a minha presença Porque eu vou continuar ali Entendi Essa é pra você, b**** Não, brincadeira Vital, olha a minha câmera nova Eita Não é pro meu vlog antigo Uma cerolinha linda Pra alegrar o meu dia Fazer um brinde dos vlogs Vamos Eita Tudo errado Menina E eu que não acordei num dia muito bom Ainda bem que o Felipe Me tirou de casa Porque é sempre pior ficar em casa nesses dias Ou quase sempre Então a gente foi lá tomar um café E aí a gente ia comer uma coxinha Mas não tinha coxinha Nunca achei que isso fosse acontecer, aliás Mas aí a gente É, pode ser Mas aí a gente veio no Vitória Não tem como perder, né Não tem como perder nessa região Não tem como não ser feliz com isso aqui Hoje é outro dia Não lembro exatamente onde o vlog parou ontem Mas acho que no Vital E vou começar esse novo dia Porém meio do vlog Mostrando uma coisa muito clássica Pra vocês mandarem a saudade do formato antigo do vlog Esse almocinho top Arroz Um feijão com umas coisinhas refogadas E um hamburguinho vegetariano Que tava rolando aí Porque a Isabela fez outro dia E sobrou Mas ao contrário dos velhos tempos do vlog São 1h18 da tarde Não são 5h da tarde Isso mudou parcialmente só Mas a gente tá bem melhor A gente tá bem melhor no almoço Vai Tá muito Saímos de casa pra vir aqui Num café que a gente ama Pra conversar com uma galerinha da Casper Que tá fazendo um trabalho sobre o poliamor Vamos ajudar a espalhar a palavra do poliamor na academia Caralho É uma construção cultural e social Que vem de muito tempo Antes de me tornar não monogâmica Eu já me esqueci Dá um oi pro vlog Ah meu Deus do céu Se algum empresa quiser me mandar um vídeo Eu acabei de quebrar o meu Pode mandar pra mim também Que eu também fiz a mesma coisa com o meu ontem Então manda dois Que tal invadir a academia Ótimo Sempre divertido Podem chamar a gente pra falar sobre isso Que eu gosto Demos essa entrevista pro pessoal da Casper Eles tão fazendo um trabalho pra faculdade e tal Apesar de todo meu ranço com faculdade Eu acho genuinamente incrível Que as pessoas façam trabalho sobre esse tipo de tema Acho muito legal mesmo E sempre que a gente recebe uns e-mails Pedindo pra conversar com a gente Pra coisa de faculdade A gente sempre tenta fazer o máximo Pra poder ir Eu acho que é importante também Mas queria falar com vocês sobre Eu queria dividir na real Um negócio que tá na minha cabeça Bevelinas aqui Mas essa bolsa aqui é a mochila que eu tava ontem com a câmera de vídeo Com a VHS Oi 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 É a mochila que tá com a minha câmera VHS Porque eu não terminei de filmar as coisas que eu queria filmar ainda E é meio sobre isso que eu queria falar E virou festa Desde que a gente resolveu voltar com os vídeos no canal A gente não tá conseguindo postar com frequência O que a gente tinha pensado inicialmente era postar dois vídeos na semana Sem muita pressão de ter que ficar na correria de postar e tal Só que ao mesmo tempo também a gente não quer ficar postando de vez em nunca nesse canal Só que a gente tem um problema muito sério A gente tem um problema muito sério O cara que tá querendo muito aparecer né A gente tem um problema muito sério que é de fazer as coisas em pequenas partes A gente só quer fazer tudo de uma vez Ou então a gente só quer fazer com muita intensidade Isso nem sempre é bom Às vezes é bom Mas nem sempre é bom Mas isso faz com que seja muito difícil pra gente Postar dois vídeos na semana, por exemplo Porque ou a gente tá postando todo dia Ou então a gente simplesmente nunca consegue priorizar e parar E gravar e editar um vídeo Eu tenho um caderno cheio de ideias de vídeo A Isabela tem um monte de vídeo gravado que não consegue editar A gente simplesmente não consegue dar Não consegue priorizar Pra postar duas vezes na semana, sabe Só que a gente tá num momento na nossa vida Onde postar todos os dias Não é uma opção E também a gente precisa saber até essa disciplina Se a gente realmente quer continuar com esse canal aqui E o difícil não é priorizar o canal O difícil é priorizar mais de uma coisa Porque no final das contas a gente tem 24 horas no dia só E a gente precisa fazer tudo E a gente tá num momento em que a produtora tá exigindo muito da gente Talvez até num momento meio de virada assim Que a gente vai precisar começar a se organizar mais Pra dar conta de fazer tudo que a gente quer fazer Porque as coisas da produtora a gente dá conta sem problema Mas aí o canal, por exemplo, a gente não consegue postar dois vídeos na semana, cara Mas a gente tá tentando Por isso que esse vlog começou ontem Tá terminando hoje E independente de como ele ficou Eu queria postar ele de qualquer jeito Senão eu ia ficar só jogando pra depois E aí não ia ter um vídeo essa semana já Se você estiver vendo esse vídeo na terça-feira Que é o dia que ele saiu Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira um pouco mais cedo Tudo isso pra tentar criar uma disciplina de fazer os vídeos Eu tô querendo meio que definir alguns dias da semana Que vão ser os dias que eu vou reservar pra criar pro canal essencialmente Eu e Isabela a gente tá tentando pensar algumas formas De como a gente pode fazer isso do melhor jeito Mas provavelmente não vai ser semana que vem que vai melhorar Provavelmente a gente vai furar alguns vídeos ainda Provavelmente a gente vai acabar achando que vai dar conta de um monte de coisa E não vai dar ainda Então essa é a real sobre o que que tá acontecendo aqui nesse canal Espero que você tenha paciência pra poder acompanhar a gente nesse processo E talvez não ficar muito puto Semanas que não tiverem vídeo Porque eu acho que elas ainda vão existir Mas se tudo der certo Tchau E até quinta-feira Vem cá, perigado Vem cá Tropezei no perigado Tchau